Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira, noite de contarmos histórias da televisão brasileira contadas por quem as viveu, né? Quem as viu. Só que o Magalhães não veio com a roupa certa. Maga, eu vesti azul. Por que você não vestiu azul? Não, porque eu sabia que você ia vestir azul, né? E a minha sorte já mudou faz tempo. É isso? É isso. Vamos para a vinheta azul de Magalhães Júnior. O Maga nem vem que não tem, hein? Nós vamos apresentar esse programa para valer, vamos deixar cair. Como é que vai ser? Olha, Marcelo, além da gente não deixar cair, né? Não, na verdade é o seguinte, a gente vai deixar cair. E como o programa de hoje, vamos deixar cair, vai ter muita pilantragem, muito champignon. Olha, não pensem que nós ficamos malucos, não. Nós estamos usando esse linguajar aqui para apresentar aquele que o Magalhães Júnior elegeu o maior showman da história da televisão brasileira. Certo, Magalhães? Certo, certo. Olha, Marcelo. Marcelo, curiosos, curiosos. Ele foi polêmico, eu sei. Se ele fosse um jogador de futebol, seria aquele de quem a gente falaria que teve problemas extra-campo. Mas dentro das quatro linhas, qualquer partida virava um show. Por isso, para mim, de tudo que eu já vi na televisão, eu tenho 68 anos e tenho pelo menos 60 assistindo muita televisão. Para mim, o maior showman do Brasil, de todos os tempos, chamou-se e chama-se Wilson Simonal. É isso, muito bacana. Então, a história do Simonal é bastante grande. Vai da infância pobre ao sucesso, até toda a confusão que ele teve com o contador, com as finanças, com o DOPS. Aliás, história que é muito bem contada, tem livro aqui, por exemplo, que nem vem que não tem, foi a brincadeira que eu fiz com você. O livro A Vida e o Veneno, de Wilson Simonal, do Ricardo Alexandre. Um grande livro, um grande livro, uma grande história. Depois, o documentário do Claudio Manuel, do Cacete Planeta, que nós apresentamos. Simona, por sinal. Uma filmada retrasada. Simonal, ninguém sabe o duro que dei, que conta tudo isso. Tem um filme que passou no cinema recentemente, 2018, Simonal também. Só que, no programa de hoje, nós vamos fazer um recorte. O recorte da televisão, certo, Maga? Daria para fazer o documentário de duas horas, mas o recorte vai ser a televisão. É, porque, na verdade, é o seguinte, eu não sou experto em música. Adoro música, mas eu não teria condição de falar a respeito da obra musical do Simonal. Também, a ideia aqui não é crucificar ou absorver ninguém. O nosso negócio aqui é televisão. E eu posso dizer que tive o privilégio de assistir todos os programas que o Simonal comandou. Porque os que ele compareceu como convidado, etc., nossa, daria um outro programa aqui. Então, vamos lá, quando é que começa a história do Simonal na televisão, então? Olha, vamos colocar assim, até 1964, o Wilson Simonal era um cantor de poucas, mas boas gravações em disco. Ele que havia sido descoberto e apoiado também pelo produtor, compositor, apresentador, um pouco impostor, mas isso é uma outra história, chamado Carlos Imperial. E o Simonal, até por causa do Imperial, que tinha um programa na TV Rio, ele costumava se apresentar em programas musicais nas emissoras do Rio de Janeiro. Principalmente nos programas de um outro produtor, o maior produtor na época, chamado Abelardo Figueiredo. Ele se apresentava muito nos programas produzidos pelo Abelardo Figueiredo, apesar de que algumas vezes, em algumas revistas, vinha uma foto dele com o nome errado. Por exemplo, tem uma foto que está aí, em que é a presença do Roberto Simonal. Mas é quando o cara ainda não é conhecido, erra-se até o nome. Mas ele começou a se apresentar em televisão, sem ter o próprio programa, de 1962 a 1964, quase que exclusivamente no Rio de Janeiro. Então vamos lá, você vai contar agora quando ele ganha o primeiro programa. Então, isso vai acontecer em 1965, na TV Tupi de São Paulo. Essa época era praticamente o final da era de ouro do rádio. E o produtor Abelardo Figueiredo resolveu investir mais na televisão. A ideia do Abelardo Figueiredo era ressuscitar um programa musical, um programa musical bem soft, aquele que é apresentado em estúdio, inclusive era com orquestra. Esse programa tinha sido criado por ele mesmo nos anos 1950, se chamava Spotlight. A esposa do Abelardo Figueiredo, a Laura Figueiredo, tinha visto um show do Simonal numa boate famosa no Rio de Janeiro e sugeriu para o Abelardo o nome do Simonal. O Abelardo achou legal, veio para São Paulo, marcou uma pequena audição do Simonal aqui em São Paulo na TV Tupi e quem assistiu disse que foi muito interessante porque ele mal abriu a boca para cantar a primeira música. O diretor-geral da TV Tupi, o Cassiano Gabos Mendes, nós já falamos várias vezes dele aqui, ele nem deixou a música continuar. Ele falou, não, por que é que nós estamos ouvindo esse cara? Ele é bom demais, está contratado. E aí o Simonal saiu daí daquela audição, contratado e durante um ano, quer dizer, um ano inteiro, de 1965, ele apresentou sempre às 20 horas, num domingo o programa Spotlight, acompanhado do Zimbo Trio. Agora, Marcelo, eu queria dizer uma coisa. Eu assistia a esse programa. Em 1965, eu tinha de 11 para 12 anos. Eu assistia de tudo, porque na minha casa nunca teve essa coisa de não pode ver isso, não pode ver aquilo. A minha mãe só não gostava que eu assistisse uma série chamada Combate, que era de guerra. Como se eu fosse melhorar alguma coisa na minha vida não vendo aquela série. Mas, Maga, vamos dar razão para a sua mãe, porque você assistia Zorro, ficava colocando o Z na parede de casa. Imagina você assistindo Combate, não é? É, o que eu ia fazer? Metralhar a parede, ué. A rajada ia disfarçar o Z. Mas não existia o termo zapiar, até porque não tinha controle remoto. Para mudar de canal, você tinha que ir no seletor de canal. E eu não lembro se eu estava mexendo ali, etc. E eu sempre, mesmo criança, eu dormi sempre muito tarde. De repente, aparece o Simanol cantando e eu não conhecia, mas me chamou a atenção aquela música. E era um programa muito simples. Era no estúdio, ele, um trio, era o Zimbo Trio, eu não sabia, mas cantando música bossa nova, mas com uma pegada diferente, uma coisa que parecia um pouco de jazz. Eu não sabia, não conhecia esse termo. Hoje que eu sei o que ele cantava. Mas ele já mostrava uma empatia e uma simpatia que eu, moleque, 12 anos, fiquei ali assistindo. Daqui a pouco senta-se minha tia, começa a assistir também, minha mãe e meu tio. E aí passou a ser uma coisa normal. Todo domingo, às 20 horas, a gente parar para assistir um musical por causa daquele cara. Sensacional. Você me fez lembrar, quando falou seletor de canal, que criança, na verdade, era o controle remoto do pai. Eu falava assim, muda lá o de canal. E se você girasse o seletor de canal muito depressa, mas você levava cada bronca, você vinha assim... O que era mais legal? O legal era girar. De preferência, no sentido anti-horário. Nossa, aí... Aí você não assistiria nem ao Zorro, nem Rintintim, nem Rintim. Não, e de criança, o que eu lembro de curtir o Simonal era o Meu Limão, Meu Limoeiro, a música que as crianças amavam. Ah, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas aí ele estourou em São Paulo com esse programa. Foi isso aí? Olha, a gente não pode dizer que ele estourou, mas ele fez com que chamasse a atenção sobre ele. Tanto que no ano seguinte, em 1966, ele foi contratado pela TV Record para fazer parte do cast musical. E aí tinha uma coisa. O Simonal era um cara muito versátil e muito boa praça. A gente usou um linguajar aqui no começo do programa que eram termos criados ou trazidos por ele. Essa coisa de vamos começar a pilantragem. Não aguenta dele. Quem criou, dizem, foi o Imperial. Mas ele tinha deixa cair. Surgiu dele. E ele transitava muito bem por todas as vertentes musicais dos programas da TV Record. Ele, por exemplo, participava de programas da MPB, como o Fino da Bossa, com a Elis Regina e o Jair Rodrigues, eventualmente a Manara Leão. Mas, da mesma forma, ele participava do Jovem Guarda. Ali, com Roberto Carlos, Wanderleia, Erasmo Carlos. Aliás, Erasmo Carlos e Roberto Carlos, com quem ele começou praticamente na mesma época. Então, ele vai para a Record e ele começa ali a se apresentar em toda a programação musical e não musical. E aí é o momento da grande virada do Simonal na televisão. É, aí vai surgir o programa chamado Show em Si, Monal. Era uma jogada. Ele começa no ano de 1966, na TV Record, o programa Show em Si, Monal, que era apresentado às quintas-feiras e misturava música, entrevista e humor, contando, inclusive, com a participação do Jô Soares, que era um dos redatores do programa. O outro era o Miele. O outro era o Ronaldo Bôscoli. Quer dizer, estava bem servido ali de roteiro. E, na parte musical, o Simonal passaria a contar com a participação exclusiva de um trio que não era o Zimbo Trio, mas era o Som 3. Som 3 que era formado pelo César Camargo Mariano, no piano, o Sabá no baixo e o Toninho Calça Justa na bateria. Eu não sei por que Toninho Calça Justa, mas, possivelmente, esse apelido deva ter sido dado pelo Simonal. Marcelo, quem acha que Chacrinha foi um programa maluco? quem, nos anos 80, acha que Perdidos na Noite com o Fausto Silva era um programa onde acontecia de tudo, não imagina o que foi show em Simonal. Era um programa em que parecia que não tinha roteiro, porque as coisas aconteciam muito no improviso. E eu assisti o programa de estreia, assisti junto com a família e nós fomos pegos de surpresa porque o Simonal começou a cantar uma música que era Mamãe Passou Açúcar em Mim, que era o sucesso dele na época. essa composição é do Carlos Imperial e do Eduardo Araújo e, de repente, um cara na plateia começa a discutir com ele, ele começa a discutir com o cara, o cara sobe e começa o empurra, empurra e você está assistindo aquilo. A coisa foi tão maluca que teve um senhor que subiu ao palco para tentar bater no cara que estava discutindo, trocando empurrões com o Simonal e aquele foi o final do programa. Era combinado. O cara da plateia estava combinado com o Simonal a fazer a parte do roteiro e, a partir daí, toda semana o Simonal tentava cantar Mamãe Passou Açúcar em Mim e acontecia alguma coisa que o impedia de cantar e era sempre o final do programa. teve uma vez em que o microfone que ele estava cantando no microfone de pedestal esse microfone ficava numa espécie de um macaco hidráulico. Ele subia e descia. Ele começou a cantar e o microfone começou a descer e o Simonal foi ficando de gatinho no chão e o microfone sumiu. Aí, o que ele fez? Ele foi no microfone da bateria pifaram todos os microfones ele foi no microfone do baixo foi no microfone do piano enfim ele não conseguiu cantar porque pifaram pifaram não né tiraram o som de todos os microfones então esse era o programa isso era uma diversão o que será que vai acontecer hoje que irá impedir o Simonal de cantar? Marcelo não existem registros de vídeo desse programa mas foi gravado um LP um long play chamado famoso disco de vinil no programa de um ano foi gravado com a presença de público Maga você tem o LP e eu tenho um CD do show do show Sim Simonal e ele faz parte de uma caixa maravilhosa que os filhos o Simoninha e o Max Castro produziram com toda a obra do pai do Wilson Simonal na Odeon durante 10 anos de 61 a 71 são 8 CDs e aqui tem 8 CDs mas com 12 LPs originais singles lados B e raridades são 208 músicas no total incluindo esse que você tem o disco eu tenho só o CD eu gosto do Simonal então só uma coisinha só uma coisinha para te deixar com água na boca essa caixa ainda vem com um livro que tem fotos espetaculares nossa isso aqui eu ganhei de presente de aniversário é um negócio lindo de morrer sim aí falando de presente presente de aniversário Marcelo vou deixar também você com água na boca vamos ver o senhor me dá de presente de aniversário esse ano vamos ver eu tenho aqui um compacto simples de 1965 aquilo que hoje o pessoal diria que é um single e não vai dar para a gente ver eu vou mostrar aqui a mídia o compacto aliás não é compacto simples é duplo dá para se ver que tem duas faixas e uma das faixas é uma das primeiras composições do Caetano Veloso me parece não tenho certeza que a primeira composição do Caetano Veloso a ter sido gravada chamada pela manhã meu pai tinha um boneco que era o Mug que era o boneco da sorte era tipo um talismã que era muito associado ao Wilson Simonal ele meio que virou garoto propaganda do boneco não foi isso? é foi uma coisa incrível porque esse programa o show em Simonal esse sim estourou fez um sucesso incrível e aí uma dupla Horácio Berlink e João Leão juntamente com dois publicitários o Celso Piratininga e o Décio Fisquete eles criaram um boneco de pano preto redondo sem pescoço olhos esbugalhados cabelo vermelho calça xadrez estilo escocês e chamaram de Mug porque ele diz que Mug é caneca em inglês e eles criaram isso muito em bate-papo de boteco então você imagina o quanto foi consumido de cerveja até que se cresce esse boneco e esse boneco foi colocado numa espécie de uma campanha mas não foi bem uma campanha era mais um happening como depois vieram a falar dizendo que dava sorte e vários artistas entraram nessa brincadeira eu lembro que Chico Buarque Hebe Camargo o pessoal do Zimbo Trio e diziam assim ah depois que eu peguei o Mug eu passei a ter sorte fechei um contrato fiz isso e o Simonal não só ele assumiu o Mug como um amuleto vamos assim dizer como ele levou o Mug para o seu programa quase como co-apresentador e a partir daí virou febre aliás tem um detalhe Marcelo que era assim programa Wilson Simonal show em Simonal em algumas revistas vinha assim com a apresentação de Wilson Simonal e Mug na verdade o Mug ficava ali num banquinho né o bonequinho tal etc mas nesse programa talvez o Mug realmente tenha trazido alguma coisa de sorte ou juntando ao talento que ele tinha mas foi um foi nesse programa também uma época em que ele percebeu que ele tinha como ele tinha muita empatia com o público ele resolveu trazer o público para dentro do seu programa ou quase trazer o público para o palco né então quando havia um intervalo comercial normalmente o intervalo comercial era grande é até hoje né e o pessoal que lida com plateia sabe que no intervalo comercial o público murcha um pouco então era comum em alguns programas entrar uma banda que iniciante para tocar um numerozinho de rock ou de mpb e tal para dar uma uma mantida no calor do público e o Simonal começou a brincar com a plateia aquela brincadeira de vamos fazer o seguinte esse lado aqui faz o dó esse lado aqui faz o mi e tal e isso começou ele percebeu que dava certo ele começou a fazer isso durante o programa e o interessante Marcelo é que nas casas o pessoal acompanhava é eu moro num bairro todo mundo sabe que é o bairro da Moca na verdade não é um bairro é um país o qual o Brasil tem o prazer de circundar né mas e era muito comum a gente se reunir para assistir o programa junto vizinhos se reunirem para assistir aos programas juntos não que não tivesse televisão na casa desse todo mundo tinha quase todo mundo tinha mas era legal reunir e aí de repente o Simonão começa essa onda de reger aqui e ali e faz o dó e canta junto e de repente todo mundo que estava assistindo o programa estava cantando junto quem está ali na plateia você entende agora em casa era quer dizer era muito carisma né e o programa Zapping da TV Record o programa ali dos anos 80 90 eles apresentaram fizeram uma matéria sobre o Simonão e mostraram uns trechinhos do Simonão brincando com a plateia num num especial que teve da família Trapo que era o aniversário do Bronco e eu acho que é legal a gente rever essa brincadeira do Simonão com a plateia vamos lá então vamos aproveitar então já que você falou do champignon e vamos dar uma relembrada para quem ainda não cantou com o champignon porque existem as músicas com o champignon e aquela o óleo e óleo certo você sabe o que é o óleo e óleo o óleo deve ser uma tradução de Hollywood não alegria 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 olha que em casa tá todo mundo olhando hein dó 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 fileira de lá mi 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 pessoal do meio só só dó é turma do lado de lá dó aqui meus filhos como é que foi aí hein recapitulando dó dó alegria alegria sorrisos gargalhados alegria vai lá ó mi sol por favor não deem sol sustenido é sol natural aquela música aquela música que você falou meu limão meu limoeiro ela viria logo na sequência essa era vamos dizer era a preparação do público para cantar meu limão meu limoeiro que foi uma outra sacada do do simonal que meu limão meu limoeiro era e é até hoje né uma cantiga de roda né é quase uma valsa e ele começou a brincar colocando um novo ritmo uma coisa mais vibrante por isso que ele falava vamos colocar champignon né então era e era muito maluco porque uma música que todo mundo conhecia de repente ele regravou e foi para a parada de sucesso primeiro lugar né meu limão meu limoeiro era uma música que as crianças cantavam quando eram pequenas aquela coisa de roda né e essa era era próprio dele isso né deixa eu só aproveitar só fazer um convite para o curioso para a curiosa né a história do Mug que eu entrevistei há algum tempo Horácio Berlim que é um dos criadores que me contou muitas histórias então eu só vou pedir para para quem tiver interessado quando terminar o programa dar uma olhadinha no site do Guia dos Curiosos né tá aqui ó guiadoscuriosos.com.br dá uma olhadinha nessa entrevista com o Horácio Berlim porque ele conta muitas curiosidades da importação do material né da dificuldade né depois quando virou um sucesso e não saber como administrar tantos pedidos é uma história bem curiosa a história do Mug então fica o convite aqui e aí Maga é nesse momento então que o Simonal se torna o principal cantor do país não é também é ele se torna vamos dizer assim o nome da música e do conhecimento musical né porque ele foi um dos primeiros a fazer sucesso e vencer um programa que nós já falamos aqui que era um game musical chamado Esta Noite Se Improvisa né um programa em que partia-se de uma palavra o apresentador que era o Brota Júnior falava a palavra é amor e quem apertasse o botão primeiro e cantasse uma música que contivesse a palavra amor ganhava x pontos e ao final do programa quem tivesse ganhado conseguido o maior número de pontos ganhava um Gordini né que na época nossa Simonal foi o primeiro a quase fazer uma frota de Gordini ele mostrava esse talento com música mas ele ele também era um um grande músico instrumentista mostrava ali seu talento tocando contrabaixo bateria né e além de cantar e tocar quando era preciso ele também dançava por isso que a gente fala que é um one show man né é aquele cara que o que for preciso fazer ele faz e faz bem feito eu separei uma cena de um também show do dia 7 ali dos anos 1971 72 em que o Simonal dança tango o que seria hoje a dança dos famosos né então era a dança do mais famoso show man na época dançando tango o que era o que era a dança o que era o que era o que era a dança e aí tamo o que era a dança O que é isso? O que é isso? O Simonal também, além de dançarino, cantor, tinha que ser um pouco ator, um pouco humorista, ele tinha que fazer de tudo. É um trechinho de um especial da TV Record, 1966, 67, em que eles fizeram a encenação de várias histórias infantis, fábulas. E a fábula da Chapeuzinho Vermelho era feita pela Vanusa, que era a Chapeuzinho, e o Lobo Mau era o Simonal. Então tem um trechinho dos dois contracenando, não como cantores, mas atriz e ator ali presentes. E você não se diverte nunca? Eu me divirto, sabe? Menina, eu gosto de ler, eu gosto de ler. Ler. Você gosta de ler? E o que é que você gosta de ler? Ah, eu leio Contigo, Querida, Capricho, Sétimo Céu. É, de vez em quando, eu dou uma olhadinha no manequim. E você não tem nenhum amiguinho? Eu tenho um amigo aí, mas o meu pai tá meio bronqueado com ele, porque o pessoal lá da rua anda falando mal do amigo, não sei, sabe como é que é? E como é que é o nomezinho dele? É Bambi. Quer dizer que você... Quer dizer que você não tem nenhuma noite livre? Não, às vezes a mamãe até que deixa eu sair. Ei, e onde é que você vai? Quer dizer, eu vou até o portão e fico vendo os bichinhos passearem. Fico lá, porque... É? E esse negócio de ficar no portão, só de vez em quando a gente ouve cada uma. Ai, me conta, o que você ouve, hein? Aí no outro dia, eu ouvi uma que essa foi de machucar os corações, sabe? Ai, me conta, me conta. Imagina você que tava batendo um papo, o jacaré e a lagartixa, e numa hora lá o jacaré falou pra lagartixa, deixa disso, neném, tamanho não é documento. Como é que é? Vamos lá. Escuta, e o que mais que você ouviu, hein? Ah, outro dia eu ouvi falar que o vagalume foi multado na Via Anchieta. Por quê? Ele tava com o farol traseiro apagado, aquele... da placa. Agora, de vez em quando a gente ouve umas também... O Gancinho falou uma, essa foi de doença. O que o Gancinho falou? Eu tava perguntando pra Gancinho, a mãe dele, por que que o bicho preguiça tinha pouco filhinho. Eu também não... Olha, e você... Por que você não sai do portão da sua casa? Não, eu... Eu, quer dizer, eu fico ali no portão, mas eu não saio muito não, porque meu pai acha que eu não devo ficar andando pela rua, porque tem muito bandido espalhado por aí. Ah, seu bobo. Olha, você já pode passear tranquilo pela floresta. Ah, é? Você sabe por quê? Porque o Esquadrão da Morte resolveu todo e qualquer problema. E por falar nisso, você sabe quem é o Esquadrão da Morte? Esquadrão da Morte, esse eu sei. Sabe mesmo? Sei. Quem é? É o Corinthians. Todo domingo morre um de desgosto. As piadas não perdem a atualidade, né? Você vê? Nesse caso, piada funcionou perfeitamente. Piada com Corinthians funciona em qualquer época. O show em Simunal ficou no ar quanto tempo, Maga? Ele ficou um pouco mais de um ano. E depois ele foi substituído por outro, quase na mesma pegada, mudando de dia, né? Mudou da quinta para quarta-feira e passou a se chamar Vamos-se Embora. E no Vamos-se Embora, a diferença era que o humor ficava principalmente com a presença do Otello Zelloni, sendo que a parte musical continuava ali com o Sol 3. Agora, por que Vamos-se Embora? Isso tem um porquê que vem dessa malandragem do Simunal. Tem uma música, isso é uma valsa que se cantava muito, que era... Não vou cantar porque eu não sou o Simunal, mas eu tenho que ir embora. Ai, 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 está chegando a hora. Está chegando a hora. Ai, 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 está chegando a hora. O dia já vem raiando o meu bem, eu tenho que ir embora. A letra é essa. Só que o Simunal, nessa pegada do champignon, quando chegou na hora de falar, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir simbora. E, como ele cantava sempre essa música e chamava o público para cantar, o termo Simbora ficou incorporado durante muito tempo aqui na gíria, na gíria São Paulo, Rio, Minas, Paraná. E era uma coisa absurda, né? Criada por ele. Então, o programa chamava-se Vamos Simbora por causa desse trechinho final dessa música. Ô, Magui, com todo esse sucesso do Simunal, eu imagino que fosse meio complicado quem tinha que dividir o palco com ele, porque ele roubava todas as atenções, né? Nem sei se de propósito ou não, mas, poxa, ele era o centro, né? É, mas, olha, ele gostava de uma apresentação solo. Porque aí ele levava o público para onde ele quisesse. Mas eu vi o Simunal, eu, como telespectador, vi o Simunal dividir o palco muitas vezes com grandes artistas, né? Eu vi ele dividir o palco com a Elisa Regina, tanto no Fino da Bossa, como em show do dia 7, em show em programas especiais. Vi o Simunal dividir o palco com Nara Leão, com Chico Buarque, com Chico Anísio. Vi dividir com Eliana Pittman, que era uma cantora jazzística também, sensacional, com a grande Sarah Vogel. Sarah Vogel, uma das maiores cantoras dos Estados Unidos. Quando visitou o Brasil, em 1970, houve uma transmissão na TV Tupi, e ele dividiu o palco com ela. Ou ela dividiu com ele. Ou, enfim, os dois dividiram, né? E agora, só um cara com o gabarito e a presença de palco do Simunal seria capaz de fazer uma brincadeira com a Sarah Vogel, com um termo que nós brincamos aqui no início do programa. Maga, você que, sempre que a gente falava aqui dos programas de Jovem Guarda, festivais, você acordava cedo, ia lá para a frente do teatro e conseguia ingresso, comprava ingresso. Simunal você nunca viu ao vivo, não? Vi, vi sim. Eu estive ali presente. Eu, minha tia e minha mãe, era um trio, né? Nós fomos ver os dois. Em 1966, nós fomos assistir o show em Simunal e no ano seguinte, ou um ano e meio depois, nós fomos assistir o Vamos-se Embora. E uma coisa... Agora, eu acompanhei todos os programas apresentados pelo Simunal, Marcelo. Todos. E, como disse, alguns eu estive ali presente em loco. Agora, o meu momento inesquecível de Simunal na televisão brasileira, lembrando sempre que a gente está aqui, nosso comentário é televisão. Aconteceu num evento em que ele era convidado, ele não estava apresentando. Isso foi no Festival Internacional da Canção da TV Globo no ano de 1969. Nós já falamos desse festival aqui no Você é Curioso, festival que foi vencido pela canção cantiga por Luciana, cantada pela Evinha, mas quem tinha caído na graça do público era o inglês Malcolm Roberts, com a canção Loves All, que ficou em terceiro lugar. Mas, no dia da finalíssima, os participantes, os competidores tinham se apresentado e tem aquela coisa, né, de levantar, fazer o levantamento de nota, de pontuação, tal, etc. Esse show foi feito no Maracanãzinho. Eu não preciso dizer que eu estava assistindo. E convidaram o Simunal para fazer um show para ganhar tempo. E foi, sem dúvida alguma, a maior exibição de um cantor brasileiro que já se viu, porque o Maracanãzinho, naquele dia, estava com 20 mil, 22 mil pessoas. A lotação era de 13 mil, 14 mil, mas com o público sentado. Aí, quando você usa a quadra, tal, etc, etc, a coisa abarrotada, frisa. E o Simunal fez aquilo que nós vimos aqui, dele chamar o público para cantar, ele regeu o Maracanãzinho, ele fez o Maracanãzinho vir ao palco. A ponto que era Hilton Gomes, se não me engano, o apresentador do festival, quando o Simunal acabou a apresentação dele, que era a hora que o Hilton Gomes ia entrar para chamar as campeãs, que vinha do quinto para o primeiro, etc, e o Hilton Gomes falou, mas será que vale a pena a gente continuar? Porque não tinha mais o que fazer, mas fizeram a premiação, etc, mas o grande apoteose terminou antes. A apoteose foi ali no meio a apresentação do Simunal. Essa apresentação foi tão marcante que aquele documentário que aparecia, era apresentado no cinema, antes do filme principal, o Canal 100, destinou alguns minutos para esse evento do Festival Internacional da Canção, ressaltando o show que o Simunal deu. Vamos ver? Vamos nessa. Mas quem sacudiu o Maracanã e deu o maior show do mundo foi o champignon de Mr. Simunal. O espetáculo assumiu uma vibração fora do comum. Simona fez todo o público cantar. O artismo do cantor mais sensacional dos últimos tempos. O quentíssimo intérprete, cheio de pilantragem e entusiasmo, deixaria perplexas as celebridades estrangeiras que vieram mostrar o seu talento e acabaram aplaudindo o talento de um autêntico homem show que sabe mexer com o povo no embalo mais contagiante. E de fato, Wilson Simunal acabaria sendo o maior cartaz do festival. O quarto festival teve Luciana, Edinha, Mr. Roberts, Antoine, Mantini. Mas no final da festa encontrou seu grande rei. Bom, e pelo visto, depois desse festival, ele conquista a fama internacional e ele não quer mais saber de televisão. Aí acaba a história dele na TV brasileira, Mago? É, como apresentador, praticamente sim. Em 1969, ele se tornou garoto propaganda da Shell. Sua imagem ficou muito ligada à seleção brasileira em 1970, quando na campanha do tricampeonato mundial do México. e ele não tinha agenda para poder comandar nenhum programa. Ele era muito requisitado pelas três Américas, eventualmente na Europa. Mesmo assim, em 1972, ele voltou à televisão para apresentar um programa na TV Record sábado à tarde. mas aí já estava numa fase em que aqueles problemas extra-campo falavam mais alto do que o seu talento e carisma na televisão e o programa ficou há pouquíssimo tempo no ar. Mas eu sou um cara privilegiado, né, Marcelo? porque eu vi esse grande showman pela televisão em todos os programas que ele apresentou, não vi todos em que ele se apresentou, mas eu curti muito toda essa malandragem, toda essa pilantragem, e a minha pré-adolescência, adolescência, juventude, acho que eu deixei cair muito por causa do Simonal. Inclusive, foi legal ouvir ele cantar, está chegando a hora, ele falando, eu tenho que ir simbora. É isso aí. Maga, vamos simbora nós agora aqui? Só mostrar aqui também um DVD que eu tenho, que é maravilhoso, que acho que foi o começo, de quando o Simoninha e o Max de Castro começaram a resgatar o talento do pai, quando começou a se falar o baile do Simonal. Então, grandes artistas interpretando sucessos do Simonal, é um DVD maravilhoso. Eu já mostrei o documentário aqui para quem quiser saber mais, Simonal Ninguém Sabe o Duro que Dei, que é do Cláudio Manuel, e tem o livro aqui do Ricardo Alexandre, que eu já mostrei também, A Vida e o Veneno de Wilson Simonal, nem vem que não tem. E tem o filme, o Simonal também de 2018, e eu mostrei a minha caixinha aqui, espetacular, o Wilson Simonal, na Odeon, de 61 a 71. Foi praticamente a gravadora que mais lançou o Simonal. Marcelo, antes de me despedir, só queria que eu, então, já me despedindo, com uma capa da revista Intervalo, com o Simonal, na sua maior característica, ele com a sua boina, xadrez. Ele estava vestido de Moog aí. É, praticamente. É, a roupa do Moog. E só faltou o óculos, porque muitas vezes ele colocava um óculos para fazer um charme, tal, etc. Mas, olha, eu sou, fui, sou, acho que vou ser sempre um grande fã desse cara, descontando tudo, 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 tudo que rolou extra campo. É isso aí. Agora, dentro de campo, não teve para ninguém. Ele deixou cair. E uma frase que ele falou, ele vinha sempre com frase, ele falava assim, quando a farinha é pouca, meu pirão vai primeiro. Muito legal. Então, vamos embora agora, lembrando que sábado, como Olá Curiosos, aí sempre com um trechinho do Quem Te Viu, Quem Te Vê, a gente pede agora na despedida para você não esquecer do joinha, do like, também compartilhar o programa, avisar os amigos. Você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e acionar a sinetinha para ser lembrado sempre que o Magalhães estiver aqui às quintas-feiras, às oito da noite. Magalhães, eu tenho que ir agora, que pelo cheirinho, que está aqui, que eu estou sentindo. Hoje tem alguma coisa com champignon para o jantar aqui em casa. Eu tenho que ir agora. Isso é muito bom. Aqui não tem champignon, mas, de alguma forma, eu sei que eu vou deixar cair. Vamos embora? Vamos embora. Tchau, gente. Até a semana que vem. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.